Oi gente, eu sou a Kelma do canal que é o Minha Artes Eu vou ensinar hoje pra vocês como fazer esse boneco de EVA Aqui os moldes, eu já passei o meu cartão, mas eu vou disponibilizar pra vocês No Facebook, que é a minha valente, vai estar na descrição o link Aqui os meus moldes, que eu já passei pro EVA, já cortei pra adiantar Aqui vamos começar a colar Vou usar cola instantânea pra colar Colar o cinto Vou usar cola instantânea Posiciona Ver se tá bom E cola Colar as mãozinhas Agora vamos desenhar os olhos Aqui vamos desenhar os olhos Colar as mãozinhas E cola instantânea E cola instantânea E cola instantânea É doce desse outro lado do reto projetor, vamos fazer em sobrancelhas. Um pouquinho de selhos, o nariz e a boca, agora com a tinta, vamos fazer os detalhes dos anos. Vamos fazer os detalhes. Vamos fazer os detalhes. Ok, está pronto. Não esqueça de deixar o seu like. Aqui estão as duas opções que você pode fazer, pode usar o EVA da sua escolha, pode fazer moreninho, lourinho, cabelo lourinho. Então compartilha com seus amigos para ajudar na divulgação e deixe seu like. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.